Virou titular absoluto do time do Dede Barbosa Vamos juntos, vai começar a partida, sobe a bola, a partir de agora, tá valendo Tem Pato e Corinthians na tela do Dazon E você vem junto com a gente, participando, mandando mensagem Sentindo boas vibrações, é a primeira transmissão do ano É o novo Basquete Brasil em destaque aqui no Dazon Primeiro ataque do Corinthians, Arthur Bernardi tenta o arremesso, mas o marcar o converte Os dois primeiros pontos para a equipe do Corinthians Arthur Bernardi Agora é a vez do Pato Matheusinho Passa Augusto, se desprende ali O Leal, Matheusinho faz o lance, meia distância, arremesso, bola no ar, não caiu, briga E fica com ela do Arthur Gegê Já acelera o jogo, marcação do Scheuer Bola vem para o arremesso de longe, bola no ar, não caiu, rebote e fica com o Scheuer Matheusinho Matheusinho De partida Gegê Severt Fuller O Pato ainda zerado no jogo Gegê Marcação do Matheusinho Fuller Faz a jogada, ainda o Fuller acelera o jogo, bola vem fora, arremesso, bola no ar, não caiu mal com o Miller Olha, Scheuer Mais um rebote para ele Matheusinho Matheusinho na velocidade, arremesso, bola não caiu, rebote e fica com o Arthur Na sequência tem falta do Leal tentando pegar o rebote e posta de bola para a equipe do Corinthians A gente vê nesse começo de jogo Matheusinho tentando produzir mais Para liberar um pouco o seu time ainda Não com bom aproveitamento Mas mostrando esse impeto a sexta Que é uma das grandes características desse jovem jogador de 21 anos Marcel Gerson, é legal a gente ver o destaque que o Marcel deu para o Matheusinho Ele está marcando o Fuller já quadra toda E é um duelo de gerações O Matheusinho sempre falou que gostou muito do estilo de jogo do Fuller Muito legal, né? Você ver os caras que você admira Você poder estar em quadra Mesmo que seja contra Fuller, lendo lance Toco do Cervelin Bem demais na marcação Cervelin aposta de bola para a equipe do Pato Bela ajuda ali do Cervelin Compõe bem o garrafão E essa é uma das características dele Um jogador de boas leituras, de boas escolhas dentro da quadra Por isso ele ganhou essa vaga no quinteto titular do Dedé Barbosa Augusto Marcação do Fuller Faz o giro Encara a marcação Tenta o passe Ponte aérea Bola dentro Augusto e Leal Os dois primeiros pontos da equipe do Pato GG Descola o passe Malcom Miller Tenta o arremesso Bola dentro Buscou o contato Não se desequilibrou Foi lá, arremessou e converteu Schoer Schoer Cervelin Chegou Augusto Tem marcação em cima Cervelin Bola para três Bola para três pontos Cai a bola do Pato Placar de seis a cinco GG E agora jogando como profissional E agora jogando como profissional pela primeira vez Mostrando que é um jogador de muito recurso Fez um grande campeonato paulista pela equipe do Corinthians Permaneceu Sofreu uma contusão Tá de volta E tá de mais O Lucas Sivert E esse é Fuller Tenta o arremesso A bola não caiu Matheusinho Acelera o jogo Aí no Matheusinho Marcação do Arturo Bola vem fora Vem para o arremesso Schoer Bolaça de três pontos Empata o jogo O placar de oito a oito Fuller Schibert Malcolm Miller Cervelli em cima dele Ainda o Arthur Bernard GG Dois em cima Arthur GG Schibert Vem bola para três Bola no ar não caiu Debate com Leal O jogo é rápido É corrido Vem o time do Pato Tem falta marcada Falta do GG A gente vê nesse começo do jogo Mais uma vez eu falo Do ritmo que um armador jovem Impõe ao time De um armador com características Como o Matheusinho O Pato joga num pace Muito acelerado Num ritmo Muito acelerado E é isso que o Dedé Barbosa Impõe para a equipe Para a equipe correr junto Com o seu armador E ter várias opções Para finalizar Em rápidos contra-ataques Ou pegar ali a defesa desprevenida Então é muito legal Esse estilo de jogo O Corinthians já Preservando por um jogo Mais meia quadra Nesse início de jogo Agora o Troca a armação Vem o Dalá Para a quadra Mas o Corinthians jogando Um jogo mais cadenciado Do que o Pato Que já joga Correndo a quadra o tempo inteiro Jeff Pois não Vem Thornton também No time do Pato E vai vir o Luquinha Depois né Do Lucas Lucas Lacerda já enquadra No lugar do Matheusinho também Como o Marcel falou Descansar para voltar Descansar para voltar nesse ritmo certo E o Corinthians tem o Dalaco também No lugar do GG O time do Pato começa a rotação também Para manter esse ritmo frenético da equipe Está vendo o Dedé Aí na imagem para você Vem o time do Pato Vem o time do Pato Faz boa a jogada Vem para o arremesso E And One Sexta é falta do Lucas Foi lá Sofreu o contato Arremessou Converteu os dois pontos E ainda sofre a falta A falta do Dalacqua Troca o armador Mas não troca o ímpeto da equipe Você vê o primeiro ataque do Luquinhas Do Lucas Lacerda Ele já vai para cima Consegue uma bela jogada individual E Põe aí a equipe numa situação boa Um momento bom do Pato Conseguiu segurar Aqueles primeiros ataques do Corinthians E aos poucos Vem soltando O seu estilo de jogo Converteu o lance livre de bonificação O Pato está na frente Plaqueira de 11 a 8 Dalacqua Marcaçando do Lucas Boa roubada de bola Schoer tenta evitar a saída Foi bem o Dalacqua Recuperação do time do Corinthians Acelera o jogo Fuller Tem a marcação do Augusto Fuller vai encarar Descola o passe Dalacqua Tenta o passe picado Boa retomada do Schoer Isaac Thornton Bola vem fora Augusto Marcação do Dalacqua Augusto acelera Vem para o arremesso Média distância Agora não caiu Arthur E sofre Falta do Leal Aquela falta que o Leal se lamenta Porque não precisava Não precisava Eu até olhei para ver se já tinha estourado Porque aí a virbronca do Dedé Barbosa Uma falta A bola trupecone no garrafão Acho que o Leal Tentou um último ímpeto Para pegar a posse Não conseguiu Mas uma falta boba Vai trocar e já vai entrar o Anderson também Esse pivô que também tem um atleticismo É um jogador muito intenso fisicamente Vamos ver como ele se porta aí com mais minutos em quadro Até porque já comenta a sua segunda falta no jogo Leal É então é digna de bronca sim do Gerson Gerson Fala Vem o Aquiles também para a quadra E pelo lado do Corinthians vem o Lucas Cauê no lugar do Lucas Sivert Vai mudando Vai aí Rodando a equipe também do técnico Demetrius Ferracil Dois jovens jogadores entrando em quadra cada um pela sua equipe Mas jogaram muito tempo juntos na base do Pinheiros Foram multicampeões por lá Nascidos em 98 o Aquiles e o Lucas Cauê Fuller bola no aro Schoyer Mais um rebote defensivo para o Schoyer Isaac Thornton Schoyer Marcação em cima Acelera o jogo Descola o passe Anderson Rodrigues Falta Não andou Andou Anderson Rodrigues Posta bola é da equipe do Corinthians O Gerson O Fischer tá aqui no banco né Tá bem pertinho da gente Eu sei que daqui a pouco nossa câmera vai mostrar Tá com uma proteção na perna Tá todo embolado Talvez ele né Esteja fazendo alguma compressa para jogar o segundo tempo Talacqua É dependendo como andar o jogo né O técnico Demetrios vai ter que abrir mão e utilizar o Ricardo Fischer O passe veio passe muito forte Malcom Miller deu mole aposta embora da equipe do Pato Tá vendo aí no destaque para você Descola o passe Tá apertado de novo o Malcom Miller Acelera Descola o passe Tá apertado de novo o Malcom Miller Fuller Ele e o Aquiles tentou o passe Teve desvio do Ainz a corta Mas teve falta de ataque do Arthur Bernardo Falta de ataque do Arthur na disputa Por posições ali com o Thornton Thornton mais baixo que ele Deu duro para o Arthur receber a bola O Arthur acabou fazendo uso legal das mãos Bela falta marcada pela arbitragem E mais uma boa defesa do Pato O Pato trazendo muitas dificuldades para o Corinthians Sempre encostando na bola Ajudas bem feitas Muita disposição no contra um Muito boa defesa do Pato nesses primeiros minutos de jogo Jogo enroscado Faltando três minutos e treze Pro final deste primeiro período Vai o Lucas Thornton Acelera o jogo Thornton Marcação do Malcom Miller Bem o Lucas Cauê Recuperação do Corinthians Dalacqua Descola o passe Malcom Miller livre Equilibrado Bola para três Bola no aro Schoer Mais um rebote defensivo Acelera o jogo Vem o time no Pato Lucas Meia distância Remesso não cai A pouquinho vem Vezarino O Corinthians Pula Bola dentro Chamou o jogo Acelerou e foi embora E o Ricardo Pich Acho que não vai ser para o segundo tempo não Vem para o primeiro período ainda em Lazzarini É isso O Corinthians Três substituições agora Lucas Arremesso Bola curta Arthur Bernardi E vem Corinthians Tem falta Marcada Falta do Aquiles em cima do Fuller Fuller é muito rápido Zoom É É E a tu sabe Já foi um abraço Fala mano É isso que você falou agora Vem Ricardo Fischer pela primeira vez em quadra Vezarino também E volta o Lucas Siebert Saindo Malcom Miller Arthur E o da Láqua Sobre o Fuller Ele já chegou no Brasil Com esse apelido de Zoom Por isso Zoom Passa muito rápido Que você nem vê Ele já chegou Ele que jogou muito bem No basquetebol universitário norte-americano Jogou em Uma universidade boa Ali De boa colocação O Lazzarini Pode trazer mais informações pra gente Mas chegou no Brasil com status E já se firmou rapidamente Como um dos principais jogadores aqui do nosso basquete Joga muito Sai o Fuller Tenta o passe O Fuller passe forçado A bola saiu Após a bola daqui Aquela secara monstra né Fala Rodrigo Lazzarini Vanderbilt Universidade de Zoom Fuller Conferência SEC ali Pra quem acompanha o College Kentucky tá nessa conferência Então Grandes jogos aí O nosso querido Zoom Fuller Vez do Pato Matheusinho Isaac Thornton Vem pro arremesso Dentro Bola pra 3 Cai a bola do Thornton Ele é muito bom nessa bola Chamando o Piquenro Ele é um jogador forte Ele consegue deixar O marcador nas costas Sai livre pro arremesso Bela bola do Isaac Thornton Meia distância Arremesso do Fuller não cai Bem Arthur Bernardi Pega o meu batom Bem não cai O Matheusinho recolhe Fica com ela Thornton Escapa bem do fundo Fischer Falta Marcar a falta do Lucas Cauê O Thornton que veio do banco Primeiro jogo dele Vindo do banco Eu não conversei com o Dedé Não sei se Às vezes o Thornton Perdeu alguns treinos A gente sabe que Às vezes os jogadores americanos Voltam pro seu país natal Passar o final de ano Com as famílias Não sei Não tô falando que é isso Mas não é usual Ele vindo do banco É o primeiro jogo que ele vem do banco E a gente vê que ele já entra O time procura mais ele Ele é a bola de segurança Do Pato Basquete Ele é o cara que Nos momentos mais difíceis Vai ter essa bola na mão Apesar dos armadores Jogarem nesse pace acelerado Eles sempre vão procurar o Thornton Como foi naquela bola da vitória Contra a Bauru Que o Mateuzinho segurou Segurou, segurou Entregou na mão do Thornton E o Pato conseguiu Aquela emblemática vitória Pra cima do Bauru Basquete Não caiu o primeiro lance Do Thornton E vai pro segundo arremesso Falta um minuto de 16 Pro final deste primeiro período Segundo arremesso Convertido Bola dentro Malcolm Miller de volta No lugar do Zoom Fuller Agora pra descansar Provavelmente Esse último minuto de quarto Tem um minuto pra você descansar Vezo Corinthians Ih, rapaz Já bateu cabeça Na estrada de bola O time do Corinthians Após cima do Pato Vezarinho ali Pede desculpas Pro Fischer Entrega a aposta de bola De graça pro time do Pato Cinco pontos a frente Placar de 15 a 10 Participe Hashtag NBB no Dazon Mateuzinho Falta de ataque Do Anderson Rodrigues É, ele tava mexendo As pernas ali no momento Que foi fazer o corta-luz A arbitragem pegou essa falta de ataque Essa é uma falta muito recorrente Os jogadores acabam às vezes Mudando a posição do corta-luz E o defensor também Lendo muito bem Consegue pegar uma falta Bela falta marcada pela arbitragem Mais uma vez Vamos para o último minuto deste Primeiro tempo Primeiro período Na tela do Dazon Você curtindo Pato e Corinthians Fischer Ele o Cervellin Cervellin tenta tomar a bola dele Não consegue Trabalha com o Bezarinho Recebe de volta Passa o Lucas Cauê Ainda o Fischer Vem pro arremesso Mas comete a falta de ataque O Ricardo Fischer abriu o braço Ali cometeu a falta Ele usou o braço esquerdo Pra deslocar o defensor do Cervellin É comum esse movimento no basquete Mas às vezes ele passa um pouquinho do ponto A gente vê que os jogadores Que jogam contra um Tem essa característica Às vezes de dar esse empurrãozinho Costumam dizer que quem tá com a bola Entre aspas pode bater um pouquinho mais Gerson Mas nesse caso O Fischer usou excessivamente ali o braço Pra deslocar o Cervellin A gente diz no interior Abriu demais a asa Aí deslocou o adversário Mateuzinho Vem o Mateuzinho Arremesso Bora não caiu Lucas Cauê fica com ela Últimos 30 segundos Reta final deste primeiro período Pato e Corinthians O time paranaense É vencendo pela placar de 15 a 10 Malcolm Miller Fischer Lucas Cauê faz a parede Fischer Bola no ar não caiu O rebote fica com o Corinthians Bola dentro O Civert Mais dois pontos pra ele Chega a 6 no jogo Metade dos pontos Do Corinthians Thornton Dentro Que maneira de fechar o primeiro período Isaac Thornton Três pontos Placar de 18 a 12 Neste primeiro período Vitória da equipe do Pato De dar chance em outras equipes Pra esses jovens poderem amadurecer E estarem mais preparados Pra vestir a camisa do Flamengo No futuro Ouviu o técnico Demetros aqui Ele falou Vamos ser bem agressivos No rebote Então vamos ficar de olho agora No Corinthians pegando esse rebote E tentando a segunda chance Concluindo isso E pro Ireland Mandou mensagem aqui Hashtag Volta Tijuca Tijuca tênis clube De muita tradição No basquete E tem falta Marcada a falta Do Dereck Posta de bola da equipe do Corinthians Mais uma falta de ataque Assinalada pela arbitragem Só pra finalizar o assunto Tijuca Um abraço pro Gustavo Adolfo Um cara que foi diretor Por muito tempo Ainda trabalha Tá perto lá do clube Mas um cara que fez parte Dessas gerações vitoriosas Inclusive quando o Tijuca Disputou algumas edições da LDB Vezarinho com a bola Placar de 18 a 12 Pato na frente Descola passa Malcom Miller Sivert faz a parede Ainda Malcom Miller Bola vem com o Lucas Sivert Marcado pelo Thornton Não tem a dobra Remesso Bola no ar Não caiu O último toque na bola Foi do jogador da equipe Do Pato a bola É do Corinthians Gerson Aproveitando esse gancho do GG Do Tijuca O ano passado eu fiz um podcast Com o GG Ele fala Conta toda a história dele Então quem quiser ouvir também Nas plataformas Podcast do NBB Com o GG Tem muito Tem muito Muitos títulos O seu GG Dois pontos do Lucas Cauê Desce o time no pato Isaac Thornton Bora não cai Anderson Rodrigues Fauta marcada Fauta marcada Fauta do Ricardo Fischer Fauta marcada Segunda falta do Fischer no jogo o cara tá tomando atenção ali do Fischer que tava na bronca ali com a arbitragem é a hora em vez do Pato Cervelim Matheusinho encara a marcação do Bezarinho faz bem o lance, bola com o Cervelim ele é o Ricardo Fischer aí no Cervelim, arremesso no estouro, bola no ar não caiu Mal com o Miller organiza o jogo, camisa 33 Lucas Cauê Fischer passa o Bezarinho aí no Fischer joga na individual Fischer bola curta, Lucas Cauê bola dentro mais dois pontos para o Lucas Cauê placar de 18 a 16 vantagem de apenas dois Pato zerado nesse segundo período Thornton Matheusinho acelera o jogo Matheusinho, bola vem fora Derick equilibrado vem bola para três no aro briga o Matheusinho Lucas Cauê bora não saiu salva bem o pivôzão do Corinthians Malcom Miller Lucas Sivert tentou um giro, não caiu bateu o cabeça o ativador Pato Pesarinho não converte perde a chance de empatar o jogo Isaac Thornton jogado individual falta de ataque Boa marcação do Ricardo Fischer dessa vez muito boa marcação cavando a falta de ataque muito bem fora do semicírculo se posicionou bem esperou o contato e falta acho que a quinta falta de ataque do jogo ou a sexta se eu não me engano é o jogo pegado nesse momento Gerson Gerson fala Rodrigo Lazzarini volta o GG no lugar do Fischer agora pela equipe do Corinthians quer dizer bem controladinha a minutagem do Fischer é bem controladinha ele entrou no finalzinho do primeiro quarto pouco mais de 4 minutos em quadro vamos ver como vai ser a sequência do jogo falta do Augusto em cima do GG você curtir o jogo participa é hashtag NBB no Dazon reta final deste primeiro turno jogos nesta semana e no começo da outra semana finalizando esse primeiro turno do NBB e aí os 8 primeiros se classificam para o Super 8 campeonato tiro curto vale vaga o campeão na basquete no Champions League das Américas e também vale um título na temporada o atual campeão é o César e Franca Basquete batendo o time do Flamengo Cervellin Matheusinho bora não caiu o Cervellin no tapinha briga o Corinthians Malcom Miller GG Vezarinho Vezarinho na bandeja bola dentro empata o jogo o time do Corinthians Dené Barbosa para o jogo 7 e 23 ainda por jogar Kibropato zerado nesse segundo período e Marcel zerado a defesa do Corinthians muito bem posicionada sempre com boas ajudas sempre com boas escolhas na defesa muito bem essa formação que o Demetrius mandou à quadra agora nesse retorno do segundo quarto que bola do Vezarinho de esquerda tinha o jogador chegando para o toco soltou uma bandeja lá em cima do segundo quarto E aí E aí Sempre com boas escolhas na defesa Muito bem essa formação que O Demetrios mandou a quadra agora Nesse retorno do segundo quarto E que bola do Vezarinho de esquerda Tinha o jogador chegando pro toco Soltou uma bandeja lá em cima Mostrou que tem recurso Um jogador que também tem esse bom faro de cesta Um jogador que sempre que pegar a bola Vai olhar primeiro a cesta Isso é qualidade, não é defeito Tempo técnico tá parado o jogo Você curtiu a transmissão Participe, mande a sua mensagem Um abraço pro 2DU Esse tá em todas hein Esse daqui Esse aqui ele chega antes Pega o ingresso Fica esperando Mal começa o jogo Já tá dentro Antes de começar o jogo Quem será que vê mais jogo do NBB? O 2DU ou o Wagner Lourijola? Vário duro hein Wagner Lourijola Que é torcedor do Mogi Tá de cabeça quente hoje Mogi perdeu pra equipe Do Campo Mourão O jogo que aconteceu Aqui mesmo No Flamir Marques A partida começou Às 5 horas da tarde Grande vitória do Campo Mourão Pra cima de Mogi Um jogo bem equilibrado Eu cheguei um pouco antes A gente tava aqui Assistiu o segundo tempo Lá e cá Mas na hora do último quarto Uma corrida boa ali O fato O Campo venceu O último quarto Por 20 a 5 Fez uma corrida de 20 a 5 Importantíssima Com o Stefano Jogando muita bola Conduzindo o ritmo do time Campo Mourão Jogando direitinho Um basquetebol redondo E jogando de igual pra igual Com todo mundo Indo a pouco a pouco Subindo na coberta Jérgio Fala Acabou ouvindo lá o Dedé Ele falou assim A gente precisa ter Equilíbrio da defesa Porque o time tá perdendo bandeja Perdendo arremesso Teoricamente livre E não tá voltando Ele falou A gente tá tomando bola De contra-ataque Então vamos ter calma No ataque Concentrar mais Pra ter esse balanço defensivo Marcel que é um cara Expert nisso Sabe muito bem Que é um balanço defensivo Tem que ter o balanço defensivo O jogador que finalizou Vai já tá aqui embaixo da cesta No máximo mais um, dois Indo no rebote de ataque E os outros dois já Voltando ali Pra recompor a defesa Ainda mais nesse momento Que o Pato Com uma formação leve Sem o pivô sim O Scheuer Sendo o único cara de garrafão Tem que ter mais velocidade No retorno pra defesa Gegê Responsável pela armação Do time do Corinthians Bola veio ali com o Besarinho Recebe de novo o Gegê Solta a bola Malcom Miller Tem oito segundos Tem o Augusto pela frente Malcom Miller De novo o Gegê Equilibrado Vem bola Lá pra três Bola no ar Subiu Pegou o rebote O Augusto parou Marcou ali uma falta Poxa bola aqui pro Corinthians É o quinto rebote de ataque Do Corinthians E o terceiro nesse quarto Justamente nesse momento Em que o Dedé Com a ausência do Funches Começa a rodar mais o seu time E tem só o Scheuer ali no garrafão Nesse momento O Corinthians com a dupla de Lucas Com o Lucas Sivert Com o Lucas Cauê Então o jogador mais baixo Já tem que marcar o Sivert É o Dereck nesse momento Tem uma diferença ali De uns 15 centímetros É onde o Corinthians Pode levar vantagem Nesse momento da partida Vem o arremesso Bola dentro Cai a bola do Besorinho Mais dois pontos pra ele Olha o Corinthians na frente 20 a 18 Parcial de 8 a 0 Arremesso Mateuzinho não cai Tá ficando pequeno Aro pra equipe do Pato E vem pro arremesso Gegê Bola dentro E tá ficando gigante O ar pro Corinthians E bola de 3 do Gegê Bolaça de 3 Muita confiança do Gegê É assim que a gente gosta De ver o Gegê jogar Muito legal ver o Gegê jogar Um armador muito inteligente Que tem um bom arremesso Acabou de errar uma bola de 3 Não se intimidou Na chegada do ataque O jogador passou por trás No bloqueio Ele não tava nem aí Parou, chutou Três pontos importantes Nessa corrida Até agora aí do Corinthians De 11 a 0 No segundo quarto É o Jorge Frederico Todos os homens Chaia O Gegê Formador De 29 anos Acelera o jogo Augusto Bora não cai A bola do Pato Rebote ofensivo A bola sobra Com Schoen Cai a bola do Pato Finalmente Schoen 23 a 20 Gegê lá no alto Bola lá dentro 25 a 20 Mais uma chegada do Gegê Direto Indo jogar Indo fazer a sexta Bela finalização Do armador do Corinthians Daí mesmo De longe Bola no aro Rebote Rebote para a equipe do Corinthians Lucas Cauê Lucas Sievert Gegê Marcação ali do Lucas Ainda o Gegê Faz a parede Lucas Cauê Sai na marcação Um short Que passe Espetacular Falta marcada Que assistência Dando o Gegê Ele é um Como eu falei Faz parte desse clube seleto Das mil assistências Tem 1331 assistências Na carreira É o oitavo no NBB Já foi líder do NBB Em assistências Em uma única temporada É um mágico Passando a bola E a diferença que faz Quando ele chega Dois ataques seguindo Jogando Com ímpeto a sexta A defesa começa A se preocupar mais com ele E fica mais fácil Ainda o jogo para ele Ótimo momento Do Gegê na partida Primeira remessa Do Lucas Cauê Fica no aro Falta nos 5 minutos e 2 Para o final deste Segundo período Placar de 25 a 20 Corinthians na frente Segunda remessa E o bola dentro O Gerson Entra o Arthur Agora no lugar Do Lucas Cauê Bola para o Arthur Bernard E sai o Lucas Cauê Aí do lado do Pato O Dedé Continua com essa formação Jovens Leve Sem o Leal Ou o Anderson Que seriam os pivôs da equipe Na ausência do Funches Com esse time mais móvel Em quadro O grande galhão na equipe Neste momento agora É o grandalhão na equipe do Pato Paulo Schoer Rebote por jogo Parnaense de Francisco Beltrão Lucas Thornton Lucas Thornton Lucas Thornton Na sequência do Funches Está tudo bem Saiu e chegou na hora exata O passe espetacular Opa Dezoito a dois a parcial E errou e errou E errou porque está muito Tentou porque está muito confiante Está certo Está com controle do jogo Nas mãos O segundo quarto Tem nome e sobrenome GG Lucas Augusto Acelera Passificado Schoer Edwin Sexta e falta Converte Os dois pontos Terá lance livre De bonificação Paulo Henrique Schoer Segurando o Pato no jogo Quarto ponto do Pato Quarto ponto dele No quarto O único cara que pontuou Pela equipe na partida Podendo chegar a cinco E mantendo essa diferença Mais próxima O Corinthians com essa corrida Impressionante Já vai colocando Uma vantagem boa Mas a gente sabe Quando não passa dos dois dígitos Ainda está no jogo E é isso que o Schoer Está fazendo com o Pato Nesse momento Deixando o Pato na partida Vai o Schoer Para além de lance livre Lance livre De bonificação Olha o camisa número 14 E para vocês que estão estranhando Aparece aí Schoer No GC Na pontuação dele É Schoer É Schoer mesmo que fala A gente pegou essa informação Direto da fonte lá No Pato Branco Ano passado Com a nossa equipe de reportagem E a pronúncia correta É Paulo Schoer Acelera aqui o GG Perdeu o contato da bola Já enterou Marcação em cima do Lucas Ainda o GG O passe veio pelo Waldo Não caiu a bola do Sievert Cervelin 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 Acelera Thornton Metido em uma bela jogada E uma bela jogada individual Do Lucas Chamou o marcador Para dançar Numa troca ali Que teve Pegou um cara mais alto Ele tem essa habilidade Foi para um contra um E achou o Schoer Para marcar o seu sétimo ponto O sétimo ponto do Pato no quarto E o sétimo ponto do Schoer Eu falei que o segundo quarto Já nome e sobrenome Que era o GG Mas eles já vão ter que dividir Quem foi o melhor do quarto Porque vai ser mais difícil De escolher agora Entre GG e Paulo Schoer Não é Paulo Schoer É Pato Schoer Que olha Nesse segundo período Por enquanto Só ele pontuando E vai mantendo aqui O Pato Por isso o técnico Demetrius Ferraciu Para o jogo Porque a vantagem Diminuiu De apenas 5 O Corinthians Não teve mais Tanta facilidade ali Não achou as cestas fáceis Que achou No começo da parcial E chama atenção Ainda o Fuller Continua no banco Vamos ver se ele retorna Agora para a equipe Já estou vendo ele ali no banco Ficou aí boa parte Do segundo quarto no banco Ele que é o maior Pontoador da equipe Claro que a gente sabe Se os jogadores Com minutos dosados Os técnicos Testando novas formações também Mas vai retornar o Fuller Nesse momento É importante do jogo Era 18x2 Agora apareceu De 5x0 Para a equipe do Pato 5 pontos do Schoer Terá ainda Lance livre de bonificação Aquela roda gigante Que a gente sempre fala Né Gerson Às vezes os momentos do jogo Como os times mudam Como muda Às vezes Uma substituição que o técnico faz Um ajuste Uma mudança na defesa Ou um jogador que entra Como muda o jogo E as coisas voltam a ser Muito equilibradas Como tende a ser Durante o NBB inteiro Esse NBB está muito equilibrado Todos os jogos estão ali Próximos Com muitas trocas de liderança Está muito legal De acompanhar o nosso campeonato Gerson Fala Rodrigo Lazzarini Demetrius pediu para o time Tomar cuidado com essas bolas dentro Ele falou A gente está forçando Os erros adversários Mas a gente não pode tomar Duas faltas cestas fáceis Né Bola dentro do garrafão Então vamos fechar Vamos deixar chutar Meio que vamos Vamos pagar o chute E no ataque Eles falaram Vamos trabalhar no backdoor Com Sivert E Fuller voltando Para a quadra agora Também vai colocar Esse ritmo maior Na quadra O André Barros Está por aqui O Luiz Passos Eu e o Mutley Na torcida pelo Pato Basquete Botou cachorrinho Para assistir o jogo também E o Du falou Eu assisto mais jogos Assisto todos os que passam O Vitinho também está por aqui Na torcida pelo Pato Basquete para a vida Também curtindo o jogo Direto de Belo Horizonte Participe Hashtag NBB Nunazon Aí o Gegê Aí o Gegê Aí o Gegê Aí o Descola passa Aí o Sivert O Gegê Bom O passe do Gegê Pau Está marcado a falta Do Cervelinho Em cima Do Fuller Fuller de volta Da quadra Gerson troca também No Corinthians Agora entra Lucas Cauê No lugar do Malcom Miller Ele está aí O Fuller na linha De lance livre Placar de 30 a 26 Vai para o segundo arremesso Vai o Fuller Importante demais A vitória Sobre a equipe do Flamengo O Zoom Fuller Agora ele converteu 31 a 26 O Corinthians volta A pontuar Neste segundo período Uma pequena confusão ali Uma mesa E o banco Da equipe do Pato Está tudo resolvido Faltando 2 E 36 Para o final Deste primeiro tempo Jogos nesta mini bolha Aqui no Parque São Jorge Dentro Do Corinthians No ginásio Flamengo Marques E teremos também O ginásio no Pinheiros Jogo no Pinheiros É a maior confusão Aqui do Malcom Miller Com Arthur Bernard É isso? É Que ele tinha entrado No lugar O Cauê tinha entrado No lugar dele E como a bola Não entrou em jogo Ele não pode retornar A quadra No lugar de outro jogador Por isso o Malcom Miller Por isso fecha A marcação Motiva do Pato Lucas Calvoi descola o passe Arthur Bernard A bola vem fora Sivert Dentro Massa de 3 pontos A bola dele estava faltando Ele errou algumas livres No primeiro quarto Aí já mostra que Tem esse chute de 3 na mala 13 pontos no jogo Por Lucas Sivert Bola sem peso Lá no alto Não cai Schoer Thornton Thornton Bola no aro Lucas Cauê Aí o Gegê Vantagem sobe novamente É de 6 pontos Bate bola Lucas Cauê O Fuller Deu mole Roubada de bola Vem o time do Pato Na bandeja Cai A bola do Pato Derick Com um pouco de emoção Mas a bola caiu 38 34 a 30 Vantagem desce 4 pontos Fuller O Kelsey Cauê Não fica com ela Último desvio Foi jogador Do jogador do Pato Aposta de bola É no Corinthians Agora sim Gerson Troca no Corinthians E no Pato Volta o Malcolm Miller No lugar do Arthur E Anderson Rodrigues Também no lugar do Derick Na equipe do Pato E vem Fischer também Para jogar esse último minuto Aí tirando a proteção Da panturrilha Vem para a quadra No lugar do Gegê Vai rodando a equipe Também o técnico Demetrios Ferraciul Lucas Cauê Se mexe o Fischer Recebe O cibete aberto Chega a parede ali O cibete O cibete E aí E aí Chega a parede ali Com o Fuller Boa jogada do Fischer Minha distância Arremesso Bola dentro Bola pra dois pontos Cai a bola do Fischer Dedé tá fraco ali Tive um problema Com os dois treinadores Sabe, tá chamando a atenção dos dois Tempo técnico, é isso É, o Dedé pediu Logo que cai a bola Ele já aponta pra mesa Pedindo tempo Mas O mesário oficial de mesa Disse que não ouviu Mas eles pararam o jogo na sequência E o cronômetro ficou intacto Não rodou Então gasta aí seu tempo No último Nesse finalzinho Do segundo quarto Os tempos não acumulam De um tempo pra outro, né Do primeiro pro segundo tempo Então esse tempo técnico Muito bem pedido Pelo Dedé Que pode aí ter duas Ou até três postes de bola Dependendo da configuração Do seu ataque É a bola do Fischer No melhor estilo Nézinho, né Com um pé só Os caras falam Westbrook É, o Harden Que faz o pezinho Nézinho já faz isso, ó Faz tempo, hein Desde a época de coque Fala aí, Marcel É, o Nézinho tem É o pai dessa bola Pelo menos que a gente viu aqui Claro que os caras Executam com uma maestria Sinistra lá na NBA Mas o Nézinho Inclusive game winner Chegou até triste Pra torcida do Pato Lá, no jogo na temporada passada Que ele mete uma bola No meio da rua De um pé só Estava naquele jogo Ainda sem voz Naquela oportunidade Mas estava nesse jogo Esse game winner Espetacular do Nézinho Contra a equipe Do Pato Basquete Reta final deste primeiro tempo Você curtindo o jogo Participando Hashtag NBB do Dazon Chegando mensagem Chegando foto também Pessoal em frente Em frente à TV Em frente ao computador Curtindo o jogo Aqui a Lina Trombeta Tá aqui Curtindo lá Ao vivo também Torcida pela equipe Do Pato Olha a torcida do Pato Realmente A segunda temporada Da equipe do Pato Basquete No NBB E que torcida apaixonada Por isso Mais uma vez Uma pena Questão da pandemia Não poder ter os jogos Lá No ginásio do César Sempre lotado O ginásio Na cidade de Pato Branco Vai lá Rodrigo Lazzarini O Demetri pediu Pro Corinthians Acelerar Agora no ataque Pra ter a famosa Duas bolas Pra uma Vai atacar agora Pra defender E ter a última bola No tempo Agora é o jogo De xadrez Do cronômetro Ver quem vai fazer Esse dois pra um Se o Pato Vem pra uma bola rápida Se vai segurar um pouquinho Então vamos ver Provavelmente o Pato Gaste um pouco mais Do cronômetro Agora nesse momento É um jogo de xadrez Nessa reta final São sete pontos A diferença Lucas diz Colopassa E torta Um arremesso Bola no aro Briga no alto Lucas Cauê Fica com ela Fica pra marcação Da marcação do Schoen Sobra Com o Fischer Fule na aberto Na direita Lucas Cauê Tá por ali também Se movimenta Pivozão Aí no Fischer Gasta o tempo Tem dez segundos Descola o passe Fule Bola arremesso Não foi bom E o contra-ataque Da equipe do Pato Bom passe do Thornton Para o Lucas Sai da marcação do Fischer Bola vem fora Schoen Descola o passe Bom arremesso Bola pra três No estouro Do cronômetro Cai a bola do Augusto Bola importante Pra reduzir ali A vantagem Trinta e sete A trinta e três No final deste Primeiro tempo Intervalo No Vlami Marque Equipe de volta Ó mais um aqui Cadum Guimarães Cadum tá curtindo Suas festas Suas férias Na Babesca Tá lá na Esmaldiva Se não me engano Curtindo férias Abraço ao Cadum Guimarães Abraço Cadum Monstro E nós vamos pra sequência Terceiro período em andamento Tem Pato E Corinthians No Dazon Que você curte junto com a gente Primeiro ataque da equipe do Corinthians Falta marcada Falta fora do lance O Thornton Que ali só não pagou um cofrinho Porque tem né Aquele outro calção por baixo Porque Na passagem Ele cometeu a falta E o calção foi embora Ficou ali no corta-luz E a gente vê as duas formações Diferentes dos times Que saíram jogando Normalmente os técnicos Costumam voltar Pro terceiro quarto Com o time titular A gente vê as duas equipes Com mudanças Do lado do Corinthians O Arthur Fica de fora Por a entrada do Lucas Calvê O Corinthians vem com um time maior E do lado do Pato É uma mudança esperada É o Thornton ali Como titular Vamos dizer assim Ele que é um jogador muito importante Ó o Lucas Calvê Deu mole Na sequência do Topo Faltoso O Leão daquela encarada Porque ele ó Ia pra cravada Ó o Lucas Calvê Chegou Falando Vou arrancar sua bola Então vou fazer a falta E cravada aqui não E aí cometeu a falta Vai pra linha de lance livre E o Leão O cearense de Crato Vai para o primeiro arremesso Convertido Bola dentro 37 a 34 Segundo arremesso Do Leão Arremessa Dessa vez Deu no ar Bola não cai Pode falar Pra aqui Pro Corinthians GG Acelera o jogo Marcação ali do Augusto Desvia A bola saiu A bola do Corinthians Com 17 por jogar Lucas Calvê Passa o Fuller Malcolm Miller bloqueado GG Parede do Calvê Bola vem com o Sivert Ameaçou Ainda o Sivert Solta a bola Vem arremesso Do Fuller Bola pra 3 Caio Bola do Fuller Bolaça no camisador 6 pontos pra ele Na partida Primeira de 3 Ele entrando no jogo Importante pro Corinthians E uma bela movimentação Do ataque Do Corinthians Falta de ataque Do Leão É o Thornton Falando Não Que não cometeu A falta O Thornton Tá ali Falando Foi puxado Empurraram Tá parado o jogo Após a bola Foi do Thornton A segunda Falta dele Na partida Foi na movimentação E o Dedé Tá ali Na bronca O treinador Da Kiboropato GG Bate-bola Camisa 19 Lucas Cauê Marcação do Leão Lucas Cauê Bola dentro Bola pra 2 pontos Mateuzinho Xóia Mateuzinho e GG Compronto de gerações Mateuzinho Faz o giro Falta marcada Falta do Sivert Bela bola do Mateuzinho Agora Enganou ali o Lucas Cauê Deu um fake ali E aí fake Não foi Subiu na segunda Um belo trabalho de pés E na bola anterior O Cauê Foi aquele meme Do Michael Jordan Que até O Stephen Curry Usou ontem Pra justificar Aquela atuação mágica dele 62 pontos Levou pro pessoal O Leão Encarou ele No ataque anterior A primeira bola Que ele teve A oportunidade Já foi pra cima do Leão E conseguiu 2 pontos Ali no duelo De pivôs Curry fez 62 pontos Ontem né Mas ainda ficou Atrás de Marcelinho Machado Que certa vez Em 2010 Flamengo e San José Ele anotou Incríveis 63 pontos 16 bolas de 3 Só Só isso Tá Curry Então Desculpa aí Com 8 minutos a menos Exatamente Mais essa Ou seja Quase um quarto a menos Curry vai ter que comer Muito feijão Lá é Curry Aqui é pimenta GG GG Solta a bola Fuller Devolução com GG Que passe No GG Pro Lucas Cauê Cravadão Do Cauê Chega a 11 pontos No jogo 100% Nas bolas de 2 Lucas Cauê Leal Ficou pronto Senhoras e senhores Dessa vez Foi melhor Pro Lucas Cauê Na sequência O Lucas Cauê Andou A energia Tá alta no garrafão Os dois pivôs Com muita intensidade O Lucas Cauê Que vai muito alto Olha ele quase arrancou o ar Foi na nossa frente aqui Fez barulho Ele que é o terceiro jogador Nesse MDB Com mais enterradas Só atrás do Lucas Mariano E do Mike Que também estão distribuindo Martelado Pra tudo quanto é lá Mateuzinho Passe fora Schoyer Bola no aro Não cai a bola Fuller Marcação do Schoyer Ainda o Fuller Bate bola Tem o Sivert Ali pelo meio Fuller Bola teve desvio GG 8 segundos GG Agora são 5 GG Bola no aro Não caiu Lucas Cauê Fica com ela Schivert Malcolm Miller De novo Schivert Cauê 3 em cima dele Fuller Dentro Que bola do Corinthians Na sequência tem falta Marcada O Fuller chegou Veio pro jogo Muito bem Nesse terceiro quarto Boas escolhas Já duas bolas de 3 pra ele Fundamental pra essa ótima Corrida do Corinthians De 10 a 2 Mas não deu tempo Nem da gente piscar Gerson Estava narrando a bola Do Fuller Mateuzinho cruzou a quadra Num ritmo alucinante Já pegou mais uma falta Ali vai pra linha Dos nances livre Pra tentar manter a diferença Próximo Corinthians desgarrando Corinthians jogando melhor Nessa volta do terceiro quarto Gerson e o Lucas Cauê Chega ao duplo duplo Agora com esse rebote Dez rebote Dez rebotes pra ele 11 pontos Para o pivô do Timão Que jogo faz o Lucas Cauê Que temporada faz o Lucas Cauê Muito sólido O Fuller chegou agora E falou É problema na vaga Tava difícil encontrar vaga Sabe Demorou um pouco Pra estacionar Por isso que chegou agora Quando é No meu tempo jovem Faz tempo O pessoal costuma Falava assim Ih, tava com prova no colégio Chegou atrasado E tal Ah não Dá difícil estacionar Aqui aos arredores Do Parque São Jorge Tem que estacionar Um pouco distante Chegou agora o Fuller Pra partida Vantagem de dez pontos Fuller acelera Deixa o Cervelinho pra trás Sivert O passe Lucas Cauê Deixa Deixa no lugar aí Lucas Cauê Tá querendo levar o aro Pra casa Lucas Cauê O bebê gigante do Corinthians Quase que arrancou o aro E levou embora Vez do Pato Lucas Cervelinho Bom passe Lucas Belo lance do Lucas Encara a marcação Bola curta Tapinha Tem falta Marcada Pra você de novo Ó O Sivert Lucas Cauê Fica livre E aí Não sai Nem na foto Ninguém apareceu Olha como o Leal Dá um passo E aí Vem o Lucas Cauê Terceira falta do Lucas Cauê Agora Voltou o Arthur No lugar dele Ele saiu se lamentando Tava no melhor momento dele na partida Ele já tem um duplo duplo Muito sólido Mas essas duas enterradas Ó Quase mandou um beijo ali Pra nossa câmera Conseguiu ficar na altura dela Mas um bom Mais uma vez Mais uma vez o Schoer Olha lá O Luquinhas tentou a infiltração Meio mascado Foi Quem tava lá Schoer Pegou o primeiro na bola Já tentou subir direto Cavou uma boa falta Mais uma boa jogada Aí do camisa 14 do Pato Fazendo talvez seu melhor jogo Na temporada Nossa Alguém der ideia O Lucas Cauê Na próxima enterrada Que ele der uma desce Ele vai dar um beijo no quadradinho Pra Lucas Tem uma câmera ali Ele vai subir Ele sabe Gerson Ele sabe Ele sabe Bola não cai A bola do Schoer 49 e 38 Vantagem 11 pontos GG Malcolm Miller Bola vem com Arthur Bernardi Fuller Tem 5 segundos Fuller Fuller Encara a marcação Só pra falta Ele é muito rápido Quando ele reconhece Essa vantagem com o marcador Quando ele troca a defesa E ele pega um jogador mais alto Ele não perdoa Ele castiga Ou ele vai chutar Na cara do marcador Com uma porcentagem altíssima Ou ele vai pra esse corte Além de ser muito rápido É muito forte Usa um Fuller Tem um jogo de um contra um Muito refinado Falta no 6 minutos e 3 pro final A bola pegou nas costas Do Malcolm Miller Bola vem O Arthur Bernardi Chegava o Lucas Lacerda Pra tomar a bola Mas acabou saindo com ela A posse E era aqui pro Corinthians Se lamento Dedé Barbosa E vai trocar O Pato Vem Aquiles No lugar agora Quando quem sai aqui Jetson Sai o Leal Volta com aquela formação Só com o Shoya lá dentro Com 4 jogadores mais leves Volta no 5 e 29 Arthur Sievert Gegê Marcação do Lucas Lacerda Chega ali o Arthur Sievert Pisou na linha Botou o pezinho pra trás Pra fazer o arranque Pisou na linha Aposta de bola Volta pra aqui pro Pato Entra transmissão Sai transmissão Entra ano Sai ano E eu falo Esse é o erro Que você vai ver Em todo jogo de basquete Na sua vida Profissional Amador Base NBA Sempre alguém vai pisar na linha Na zona morte Bola saura bem com o Arthur Fuller Bate bola Camisa 2 Bola vem com o Sievert Gegê Malcom Miller Equilibrado Arremesso Bola no ar O Shoya Mais um rebote pra ele Contra-ataque do Pato Lucas Cervelin Sai na marcação Cervelin Na bandeja Vantagem de 9 pontos 49 a 40 Parcial Aqui tá em 12 A 7 Faz a jogada Fuller Arremesso Zona tabela Bola pra dois pontos O homem chegou mesmo Gerson Como eu diria Aquele seriado Antigo Eu vou lembrar O Marcelo Vai lembrar O Rodrigo Azar Ele não vai fazer Nem deram o que eu falo É que a família Dinossauro Chegava O Silvassauro E falava Querida Cheguei O Dino Da Silvassauro Briga Recupera Passa O time do Corinthians Contra-ataque Fuller Muita velocidade De zoom A bola chega Malcolm Miller Se verte Bola no aro Falta Marcar na falta Posta Bola pra equipe Do Corinthians Falta De Lucas Lacerda Eu lembro Muito bem Você lembra? Estou louco Eu não posso entregar Minha idade aqui Com essa carinha De neném Tirei a barba Na quarentena O Fabio Pereira Também Lembra da Charlene O Bob A Fran E o Baby Era a família Dinossauro Grande Fabião Sempre acompanhando A gente aqui No Dazon O Fabio O que tem de cabelo Tem de idade Roda a bola O time do Corinthians Fischer Fuller Dentro Mais dois pontos Pra ir Dedé Barbosa Para o jogo A vantagem Aumenta novamente 51 40 11 pontos E o técnico Dedé Barbosa Para a partida Para a partida Ele vai ter como Pensar em parar Vai ter que pensar Como parar Zoom Fuller 10 pontos Em 10 tentados Pra ele nesse quarto O homem veio com tudo No segundo tempo Ficou um tempo no banco Foi pro vestiário Voltou focado E mostrou que É sim A referência do Corinthians É o cara que vai chamar o jogo E tá chamando E não é à toa O time consegue abrir aí 13 pontos De vantagem Se sem o Fuller Jogar bem Já tava ganhando Com o Fuller jogando bem O Corinthians consegue Desgarrar no placar E ter a sua maior liderança Na partida nesse momento Esses 13 pontos Representam a maior vantagem Do jogo Até agora Restando 3 e 37 Para o final do terceiro quarto O Alstin mandando mensagem Mas a Torton Já jogou pelo Campo Mourão Pelo jeito O homem gostou Dos ares Do sul Gostou do Paraná Bicho Pato Branco Eu ainda não tive a oportunidade De conhecer Mas Campo Mourão Já estive Realmente cidade muito bonita A Frau Schoer Também tá por aqui Vai Schoer Óbvio É da família Tá na torcida O Short também Fazendo uma grande temporada O camisa número 14 É algumas imagens Pra você Desse terceiro período Que por enquanto Abre 13 pontos 53 a 40 Até essa parada Do Dedé É fundamental Pra que a equipe Não escape tanto Marcel É o momento chave Do jogo pro Pato Não pode deixar Deixar essa vantagem Subir ainda mais No finalzinho do quarto Agora Tem que manter O jogo próximo Talvez fazer Algumas adaptações No seu estilo de jogo Pra tentar Melhores escolhas Pra poder voltar Pra partido O mais rápido possível Porque se deixar Pro último quarto Às vezes Não tem tempo suficiente Pra desbancar Uma vantagem tão grande Caso o Corinthians Construa agora Demetrius volta com o Fischer Agora nessa volta do tempo Gerson E a família do Paulo Schauer Que tá acompanhando a gente O Paulo faltam 4 pontos Pra ele bater o recorde Dele no NBB 3 ele iguala 4 ele passa Querido Marcel Pedro Tem o recorde dele 15 pontos Foi contra o Flamengo Nesta temporada Dia 28 do 11 De 2020 E aí o Isaac Thornton Faz a jogada Acelera Aí no Thornton Bola vem fora Aqui Lucas Arremesso de 3 Cai a bola Arremesso de 3 pontos Boa bola Do Lucas Fischer Besarinho E Fischer Passa o Fuller 2 da marcação Bola vem com Arthur Bernard Sivert Equilibrado Vem bola Pra 3 Bola no ar Não caiu Contra-ataque Com Lucas Lacerda Sempre muito veloz Passa e vê Bola pegou do pé Do Arthur Bernard Agora o Fuller Tiraram Sossego dele Tinha 3 em cima É né O Arthur vai fazer O corta-luz pra ele Vai os 2 no Fuller O Arthur fica livre O Fischer dá o passe Por cima Mas a defesa do Pato Se recuperou na jogada Vai subir Lervenim Lenhal Bate bola Ali o Lucas Descola o passe E escapou Aqui Eles no reverso Bola pra 2 Ai a bola do Aquiles Vai encostando de novo Aqui pro Pato Fuller Marcação a distância Ali do Leal Ainda o Fuller Bola vem com Sivert Arremesso Arthur Bola no ar Vem Cervelim Contra-ataque E lá vem o Pato Torto Na bandeja Erwan Sexta e falta O Pato O Pato acordou Corrida de 5 a 0 Já depois do tempo E agora quem para o jogo É o Demetrius Vai corrigir aí a equipe Teve 3 ataques Com bolas de 3 Tentou bolas de 3 Em seus ataques O Pato foi lá no contra-ataque Conseguiu E agora tem a chance De tirar essa vantagem Que é ir pra 5 pontos Dependendo do lance livre E do torto É porque a gente vê Que o Fischer Não tá bem E parece que Quando ele entra em quadra E o GG sai O time perde um pouco Principalmente o ataque Fica meio desorganizado É Pro jogador também Jogar esses minutos picados Não é fácil Ele que é um cara Que tem que ficar na quadra Com a bola na mão É a característica de jogo dele É assim que ele joga É assim que ele Tem sucesso aqui No nosso basquete Jogando também Fora do país Ainda não conseguiu Se encontrar na partida Até porque Por conta dessa Jogar 2 minutos Depois 3 Depois 3 ali Então vamos ver Como vem o Fischer Pra esse restinho de quarto Qual vai ser a escolha Do Demetrius também Pra armação da equipe Tá em o técnico Demetrius Ferracil Conversando com a equipe Você curtindo o jogo Participe Hashtag NBB Mudazon O Murilo Aqui torcedor do Corinthians O Fuller Acordou Ele falou Na torcida Acompanhando o jogo Eu sou o Gerson Júnior Estou aqui Com o Marcel Pedrosa Nos comentários Reportagens De Rodrigo Lazzarini Faltando 2 de 11 Para o final Deste terceiro Período Parcial em 16 A 14 Equipes Voltando Mogi Mogi Pato E as 8 e meia Corinthians E Campo Mourão Convertido Bola dentro Vantagem de 5 pontos Chegou a ser de 13 8 a 0 Pós tempo Do Dede Vamos ver Depois desse tempo Do Demetrius Agora Fuller Fischer Bom passe Fuller Bola deu no aro E passou Chance no Pato Thornton Acelera Silverth Pela frente Aquiles Bola no aro Recuperação No time Do Corinthians Fischer Tem ali o Leal Marcação em cima Arthur Bom passe Pesari E o toconele Tocasso Aquiles Silverth Dentro Bolaça De 3 pontos Mais uma No Silverth Bola importante Uma boa defesa Do Pato Uma bela rotação Defensiva Teve a dobra Do pivô Que tava com o jogador Mais baixo O time se recuperou Mas é aquela coisa Boa defesa Melhor ataque ainda Chance no Pato Arremesso Não cai Rebote Fica com Silverth Bola presa Poste de bola Alternada Bola é do Pato Voltando No minuto e um Para o final Deste terceiro Período Parcel de 19 a 15 Neste momento O Pato Terá 14 segundos De tempo de bola No seu ataque O Pato Isso O Rodobó Em ação Pode dar uma secada Na quadra Aqui no ginásio Poliesportivo Vlamir Marques Dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista É a reta final Deste primeiro turno No jogo do NBB Semana que vem Primeiro turno Vai pra conta Partido dia 15 Previsão Início do Super 8 Arremesso Bola pra 3 Que bola no Lucas Espetacular Vantagem De 5 pontos Falta técnica No Dedé Barbosa O Dedé reclamou De um possível Contato ali Ficou na bronca Com a arbitragem Levou a falta técnica Prejuízo pra aqui Gerson As datas do Super 8 Definidas Já Quartas de final Dois jogos Dia 15 e 16 Semifinal No dia 19 Terça-feira E a grande final No dia 23 De janeiro Super 8 Quatro vagas Em Abel Corinthians e Pato Buscam Uma delas Por isso O jogo aqui É tão importante Quem vencer Ainda é o sonho Fica mais perto Quem perder A situação Fica muito difícil Parado o jogo Em falta marcada Caiu ali o Vezarim O Pato já estourou Seu limite de falta O Vezarim vai bater Dois lances livres Falta do Lucas Coloca o Camisa 10 Na linha de lance livre Primeiro lance livre do Vezarim Convertido Boa lá dentro 58 a 51 Segundo arremesso Também convertido Boa lá dentro Tá jogando o Tibo do Pato Acelera o Mateuzinho Bom passe Vem arremesso Vem bola Bola pra 3 Bola no aro Bola volta de novo Mateuzinho Mais uma chance Bola pra 2 Não cai Tem falta marcada Mateuzinho tentou ir No próprio rebote Arremessou Foi atrás E o Fuller foi proteger Acabou atingindo O Mateuzinho Primeira falta do Fuller No jogo As duas equipes Já exploraram o limite De faltas A arbitragem conversando Pra ver se o Pato Tinha posse Pra aí sim Ter dois lances livres Caracterizada como Uma falta de defesa Do Corinthians Não uma falta De ataque Vamos ver a decisão Não tava no controle É acho que a bronca Do Demetro Zé Que a bola Estava com o Corinthians E aí seria uma falta De ataque Não uma falta de defesa A arbitragem pegou Uma falta de defesa Que a posse não estava Nenhuma Nenhuma das duas equipes Então por isso Mateuzinho vai pra linha Dos lances livres Por conta do Corinthians Já ter estourado Seu limite também Erra o primeiro lance livre O Mateuzinho Vai pro segundo Respira Se concentra Messi Também erra Mas pegou O rebote Foi bem demais O Schoia Mateuzinho Tem oito segundos De posse Augusto Faz a jogada Bola vem Schoia Falta marcada Tá jogando muito Schoia Foi buscar O rebote ofensivo Num tapa Muito inteligente Agora Uma bela leitura Da defesa do Corinthians Mais uma falta Que ele sofre Vai pra linha Dos lances livres Ele que já tem Uma atuação Expressiva Com 12 pontos 10 rebotes Um duplo-duplo A maior eficiência Do jogo disparado Tem tudo pra aumentar Ainda mais seus números Bater Seus próprios recordes E ter aí um jogo Inesquecível Pra esse jovem De 22 anos Quantos pontos Ele tem no jogo? 12 Chegará 14 Ficará um ponto Do seu recorde O Schoia É o camisa 14 Se concentra Remessa E converte Bola dentro Vai pro segundo arremesso Remessa segundo E também Coloca lá dentro Mais dois pontos 59 a 53 Seis pontos Vai o Fuller Carrega a bola Ainda o Fuller Malcom Miller Bola dentro Pra encerrar O terceiro período 61 a 53 A parcial 24 a 20 Já vê os números Na tela Para os comentários De Marcel Pedrosa Bela bola do Corinthians Com pouco tempo No relógio O Fuller conseguiu Cruzar a quadra Achar o Malcom Miller E os três quartos Com cesta No estoura do cronômetro Com aquele buzzer beater Que é quando A sirene estoura E o jogador consegue Fazer a cesta Naquele exato momento Duas do Pato Agora uma do Corinthians E os números Seguem mostrando Um jogo equilibrado O Corinthians Tendo essa gordura Tem essa vantagem Pelo que construiu Ali naquele segundo quarto Naquele bom segundo quarto E também por essa Crescida aí De produção do Fuller Ele vem para cima Ele vem para cima No Sivert E aí O Zoom Fuller Quarto período Na tela do Dazon Para você Está valendo Tem Pato E Corinthians E aí O primeiro ataque Daquele ataque da Quebra da casa Fuller Vem ali o Fischer Descola o passe Sivert Evita a saída Arremesso Bola dentro Bola para dois pontos Do Sivert Vela movimentação Do ataque corintiano E o Fischer Segue em quadra Vamos ver Por quantos minutos Vai permanecer O camisa um Do Corinthians Nesse último quarto Ele que Está com minutos dosados Está com uma lesão Ali na panturrilha Se tratando a todo momento No banco de reservas Arremesso De três Novo recorde Pessoal para ele E contando Dezessete pontos Para o Schoer Maior marca Na carreira Do camisa 14 Com certeza Vai aumentar Essa marca Tem falta A falta Do Aquiles Fischer dando Uma mancada Já aqui Marcel A gente pode reparar Que Gerson Ele não está Fazendo tanta força Só na perna esquerda Que tem até uma proteção Na panturrilha E cavou muito bem Essa falta também O jogador com a mão Próxima dele É algo que na NBA Os jogadores costumam Fazer muito Reconhecer quando o cara Encostou Já subiu o braço Para o arremesso A arbitragem Deu falta embaixo Ele tentou Simular uma tentativa De arremesso Mas muito inteligente O Fischer Não está nas suas Condições físicas ideais Mas tem uma experiência De sobra lá Mais uma falta sofrida Na defesa do Pato Acho que vai para aqui Para o Corinthians Ezio Fischer Não gostou da pauta Depois Ele deu uma encarada No Aquiles Falou alguma coisa No tete a tete Tá tudo certo E segue o baile Troca agora no Corinthians Volta o Lucas Cauê No lugar do Vezarinho No Pato também Agora vem para a quadra O Leal Aquela formação Agora um pouco mais alta Para tentar parar O Lucas Cauê Volta o Lucas Cauê Tem que voltar o Leal Muito legal Esse duelo Entre esses dois pivôs jovens Leal nascido em 96 Cauê nascido em 98 Caras que tiveram Essa trilha na LDB E hoje são Xerifões do NDB Matheus já tentou salvar A saída de bola Ela não conseguiu A posse é mais uma vez Da equipe do Corinthians Faltando 8 minutos e 49 Para o final do jogo 63 a 56 Leal e Lucas Cauê Vai do giro Cauê É No ar Que confronto Senhoras e senhores Dá uma olhada O Leal tenta fechar Lucas Cauê faz bem O trabalho de pernas Converte E ainda sobra palco Bela jogada individual Bela jogada individual Do Lucas Cauê Indo para cima Nessa jogada de um contra um Ele tem Um jogo refinado Um trabalho de pés Muito bons Um jogador muito alto Você vê que o Leal Teve dificuldades Para segurar o Lucas Cauê O Leal muito forte Mas o Lucas Cauê Conseguiu usar bem o corpo Dois pontos e a falta Já a terceira falta do Pato Nesse quarto período O Corinthians ainda zerado Thornton Ele e Malcom Miller Isaac Thornton Faz a jogada Remesso bola no ar O tapinha não cai Quem está parado o jogo Tem falta marcado Dessa vez a falta foi em cima do Leal Na disputa pelo rebote O Lucas Sivert acabou deslocando ele A posse permanece com o Pato Terceira falta do Sivert Fundo bola Para a equipe do Pato Seus dois jogadores de garrafão Nesse momento com três faltas O Lucas Cauê Que voltou para o jogo agora E o Sivert O Demetrius Preserva o Sivert E volta o Arthur para o jogo Vamos defesa Vamos Stegger Zoom Stegger Zoom Toton Matheusinho Matheusinho Boa Matheusinho Bem Matheusinho Com a girafalta Converte mais dois pontos 66,58 Cinco pontos para o Matheusinho na partida Ele é carudo Mesmo não tendo uma boa atuação Não conseguindo pontuar Ele foi lá nesse momento difícil do jogo Uma sexta difícil Bela bola do armador do Pato Fischer Arthur Não cai a bola Bem Schoer Mais um rebote para ele Lucas Lacerda Parou Arremessou E a bola não caiu Briga mal com o Miller Bem Matheusinho Volta a bola com o Thornton Matheusinho Marcação a distância ali do Fuller Ele encara a marcação Descola o passe Schoer Bola no ar Fischer Acalma o jogo 7,30 para terminar Vantagem Segue em 8 pontos Fischer Faz o giro Acelera Fuller Encarna a marcação de 2 Fica sem a bola Contra-ataque Vai tomar uma falta O Demetrios Ferraciou Porque reclamou De uma não marcação de falta Mesmo o critério Naquele lance Com o Dedé Barbosa Ele reclamou um pouco Aceleradamente E o Demetrios fez a mesma coisa A arbitragem Manteve o critério Falta a técnica Um lance livre para o Pato E a posse de bola Segue com a equipe Paranaense E aquilo que a gente tinha falado Marcação Do Matheusinho E o Lucas em quadra Agora colocando Essa velocidade ainda maior E o Pato Tendo uma reação no jogo Substituição no Corinthians Também Já saiu o Fischer Volta o GG Agora para a quadra O Fischer bateu 12 minutos em quadra Foram 3 toadas aí De 4, 5 minutos Minutos realmente reduzidos Demetrios deu o spoiler Ali na entrevista E foi isso mesmo que aconteceu Ele está falando ali Com o fisioterapeuta Rafael Garcia Vendo Já deve reiniciar o tratamento Na panturrilha Como já falamos O Corinthians volta a quadra Daqui dois dias E depois ainda tem mais dois jogos Para fechar esse primeiro turno Lá vem o Pato Bola com o Lucas Lacerda Faz bem a jogada Meia distância Arremesso Bola chorou Não caiu Revote fica contigo no Pato Tem falta marcada Mais uma falta marcada Mais uma falta marcada E mais um rebote do Scheuer Mais uma vez Que ele contribui muito bem Para a sua equipe O quarto rebote De ataque dele no jogo E o décimo segundo no total 17 pontos E 12 rebotes Para o Camisa 14 Que jogo de Paulo Scheuer 12 rebotes 12 rebotes também É um recorde dele Foi contra o Pinheiros Dia 7 de dezembro de 2020 Pode quebrar dois Recordes Então O Scheuer já quebrou de pontos E agora Próximo de quebrar Também o de rebotes E o Corinthians Também já iguala O número de faltas Neste quarto período São três Estarou ali Mateuzinho Bem Mateuzinho Escapa no toco do Cauê Mais dois pontos Para ele Vantagem de cinco pontos Para a equipe do Corinthians 66 a 61 GG Faz a jogada GG Acelera Descola o passe Fuller Pega a bola Remessa E converte Espetáculo Até quando a bola do GG Não veio boa O Fuller estava atento Converteu Aquilo em pontos E aí o Scheuer Mais dois pontos Para ele Alguém segura Esse menino De onde vem esse bordão Hein Jefferson Rapaz Não lembro É coisa velha Não lembro também não Não adianta dar para mim Arremesso Não cai a bola Poxa e bola É da equipe do Corinthians Sabe quando você lança Aquela piada Solta no ar Para ver se alguém pega Eu também não sabia Mas eu sei que existe Esse bordão Eu acho que é de algum Narrador Das antigas Eu tenho certeza Que o pessoal Que está na audiência Qualificada Vai mandar para a gente Na hashtag NBB no Dazol Alguém segura esse menino É o jogo de Paulo Scheuer hoje Malcolm Miller GG Escola o passe Dessa vez No meio de um monte De mãos A bola sobra Com o time do Paco Vai para o contra-ataque Mateuzinho Tenta a inversão Schiebert Desvia O Lucas Lacerda O Lucas Lacerda Estava pedindo a bola Desesperado ali na zona morta O Matheus Tentou cruzar o passe Com muita habilidade Com a mão esquerda Ia ser um passe Muito bonito Foi interceptado Pela defesa corintiana Assim como O Lucas Lacerda Um ótimo roubo de bola Ali na tentativa de passe Do Corinthians No garrafão Thornton 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 Nedro A vantagem é de apenas Três pontos A partir de agora Tudo pode acontecer O Pato já ganhou No estouro da equipe Do Bauru E agora o técnico Demetrios Ferracio Parou o jogo Mais uma vez Marcel Tem que parar mesmo O momento todo Do Pato Parcial de 12 a 7 O Corinthians chegou no começo Da parcial ali Abrir 10 pontos de novo Recolocar sua vantagem Em dois dígitos Mas desapareceu rapidamente Mateuzinho e Schoia O Schoia é o melhor jogador Do Pato Talvez o melhor jogador Da partida até agora E o Mateuzinho aparecendo No momento certo Duas belas infiltrações Aquela assistência boa Para o Schoia Então nesse momento O Pato Baseia seu jogo Nesses dois jogadores Nesses dois jovens Que vem roubando a cena E você A torcida corintiana Angustiado Você torcedor Do Pato Animado Reta final de jogo Na prova e a bronca Do Demetrios Daqui de onde a gente está E do outro lado O técnico Dedé Barbosa Conversando também Com seus comandados Seqüência do MBB O Pato tem o Mogi E Caxias Pela frente O Corinthians Pega o Campo Mourão E o Cerrado Pois não Até com medo De chegar ali perto Do Demetrios Agora que a bronca Foi grande Ele falou Ele falou Para o Lucas Você está marcando Em pé Dois cortes Em cima de você Ajeita a postura Mas ele pediu Intensidade Vamos marcar Porque agora É hora de fechar o jogo Como o Marcelo Sacou também Essa defesa Vai subir O Demetrios pediu Vamos marcar A pressão quadra toda E a gente já está vendo O Corinthians Se armando em quadra Destaque agora também O Fischer Fischer fora de quadra Também por conta da lesão Também já não deve nem Retornar com o tênis Desamarrado aqui Esse negócio de ajeita A postura O meme que a gente vê Inclusive para você Que está curtindo o jogo Coluna irmão A coluna Não esquece Vai o Fuller Descola o passe Falta marcada Falta do Schoer Em cima do Lucas Cauê A defesa do Pato Dobrou ali Para cima do Fuller Ele achou muito bem O Cauê no garrafão Jogou a bola lá em cima O Pato teve que fazer a falta Ih rapaz Quase que a bola Escapole do Malcolm Miller Vai daí Arremesso Bola no aro Não cai Está apenas o Lucas Cauê A posse de bola É do Pato A posse de bola É do Pato 65-68 Lucas Lacerda Acelera Está marcado Apertado Isaac Thornton Vem Malcolm Miller Vem empujando O time do Corinthians Na bandeja Bola para dois Bola importante do Malcolm Miller Deu o bote certo Vantagem Sobe um pouquinho Cinco pontos Lucas Lacerda Que passe Schoer E cravada No meio da quadra No meio da quadra Que estava favorável A bola para o Pato E essa dunk Uau O Lucas Cauê Mas passou batida Dá uma olhada Para não sair na foto Passou batida E chegou atrasado Porque o Schoer Teve uma leitura Muito bem Ele foi fazer o corta-luz Para o Thornton A defesa Foram os dois jogadores Para o jogador de perímetro Ele leu bem Já gira direto E o Lucas achou ele Para essa linda Enterrada A jogada da partida Para mim até agora Linha de lance livre Para o Fuller 71 67 Vai para o segundo arremesso Também convertido Bola dentro Bate-bola Lucas Lacerda Ele tenta o lance Torta O arremesso Bola no ar O Leal Briga Fica com ela Leal Toma toco Toma toco Leal Fosse de bola Do Corinthians GG 3 e 50 GG O passe Para o Lucas Cauê Falta Marcada a pauta Do Schoen Foi esperto O Lucas Cauê Foi muito rápido O Lucas Cauê Muito bem Praticamente parecido Com aquele lance Que eu destaquei Do Schoen Dessa movimentação rápida Reconhecer que a defesa subiu Ele já gira direto E quem tem o GG Quem tem amigos Tem tudo na vida Quem tem o GG Tem mais ainda Passe na mão Quase que ele crava Essa bola aí Na cabeça da defesa Do Pato Mas foi Sofreu a falta E vai para a linha De lances livres agora Podendo subir Essa vantagem Sobe um pouquinho Aumenta A poupança Do Corinthians 6 pontos Momento decisivo Lembrando Chegou a estar 3 pontos Com o ataque Do Pato Mas ele errou O segundo lance livre Leal Mateuzinho O jovem armador Da equipe Do Pato Fuller Na cobertura Mateuzinho O passe Leal Fugiu do toco Do Cauê Esticou bem O braço direito Converte Mais 2 pontos Chega a 5 No jogo 73 a 69 Falta de ataque Do Corinthians Olha aí Se no lance Atrás Poderia estar Praticamente decidido O jogo Trocar cestas Piscou o olho Perdeu Após a bola Da equipe Do Pato Falta de ataque Do Fuller Ainda bem Que a gente avisou No começo Do jogo Seria jogão Aí Confronto direto Vale a esperança Do Super 8 Lucas Lacerda Rebote Fica com o time Do Pato Que converte O lance foi tão rápido Que o Lucas Cauê Recolheu o rebote Pensei que ela tinha caído Ela não caiu Após a bola Da equipe para o Corinthians Pode aumentar A vantagem novamente Sivert Bola no aro Thornton Já acelera o jogo Vem o time Do Pato Gegê na marcação Thornton Bola dentro A vantagem É de apenas Dois pontos Apertem o cinto Teremos um final Emocionante Aqui no Vlamir Max Fuller De longe Não cai Lucas Cauê Lucas Cauê Pega o rebote Arremessa Falta Marcando a falta Do Leal Lucas Cauê Importantíssimo Para o Corinthians Ao longo do jogo E agora Ganhando esse rebote Ofensivo Ofensivo importante Segunda chance Depois do arremesso Errado Do Fuller Vai para a linha Dos lances De novo Lucas Cauê Volta no dois minutos e vinte Lucas Cauê Na linha de lance Livre Dois lances Para lá De importantes Primeiro Nos lances anteriores O primeiro Ele acertou O segundo Ele errou Essa vez Ele errou o primeiro Já errou o primeiro Vai para o segundo Se concentra Arremessa E erra também Rebote do Malcom Miller De três Dentro Bolaça Do Malcom Miller Cirúrge Para o Malcom Miller Ganhou o rebote Ofensivo Saiu da linha de três Nem pensou Três pontos Limpou a barra E agora cai A bola do Mateuzinho Limpou a barra Ali do Lucas Cauê Mateuzinho foi lá Converte também Bola de três Deixa vantagem Apenas dois Gegê Um minuto e cinquenta É reta final do jogo Vale a esperança Do super oito Malcom Miller Deu bola E perde a bola Aquele cheirinho Olha Cabe em Para começar A semana bem E vem o tiro Do Pato Mateuzinho Sai no Fuller Descolou Passos Show E a bola Vem fora Torto No ar Não cai A bola Do Pato Chance Do Corinthians A cada ataque Errado De um Corintiano Coração Começa Daquela Falhada Cada ataque Errado Do Pato Do Pato Também Fica Angustiado Lucas 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 Cauê Vai de Três Dentro Bola Para dois Bola Para dois Ponto Do Lucas Cauê Tinha o pezinho Na linha Foi o que bastou O técnico Dedé Para o jogo E vai voltar O Fischer Mancando Para a quadra Viu Gerson Vantagem de quatro Pontos Que jogo Senhoras e senhores Reta final Da partida Você curtindo o jogo NBB No Dazon Torcedor do Pato Aqui Angustiado Acreditando Na virada Torcedor do Corinthians Angustiado Querendo que Essa vantagem Aumente ainda mais Cauê Errou os dois Assis livres Teve Ajuda do Malcolm Miller Naquele lance Mas agora Se redimiu Em grande estilo Quase uma bola De três Para aqueles Que falam Que os Pivôs Não metem bola Está aí O Lucas Cauê Metendo Dois pontos Importantíssimos De longa distância Ele costuma Pontuar Muito no Garrafão 80% Dos seus pontos Vem de jogadas No garrafão Com enterradas Com boas Movimentações Ali no contra um Mostrou que tem Aproveitamento Também Boa leitura Do ataque Corintiano Miller Tentou a infiltração Achou bem O Cauê Aqui na zona Morte Dois pontos Importantíssimos Faltando um minuto Para acabar a partida Um minuto Cravadinho Porque Olha Estamos Na reta Final Avisa Todo mundo Vem curtir Um jogaço Aqui na tela Do Bazon Para abrir Muito bem A semana Para abrir Muito bem Também O ano De 2021 Quintas Voltando com o Fischer Lucas Cauê Arthur Bernardi Lucas Cauê Vai ficar fora Tem gente a mais Lucas Cauê Está dentro Fuller E Sievert Volta com uma formação Com três homens grandes Agora o Demetrius Proteger bem ali Seu garrafão Os três pivôs Vamos dizer assim Da equipe Cauê Lucas Sievert Arthur O Malcolm Miller Fica aqui no banco De reservas Talvez retorne em breve Já no próximo ataque E o Pato Como vai soltar a bola No ataque Só 14 segundos No relógio De pós-de-bola Mateuzinho Com a posse Bola vem com o Thornton Mateuzinho Faz a jogada Arremessa Não cai A bola do equipe No Pato Fischer salva É o Fuller Fischer Marcação Distante Ele tentou Passe Desviado Pelo Lucas Lacerda Thornton Lucas 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 Falta Marcada A bola não Cai Terá dois lances Livres 78 A 74 Quarta falta Do Fischer Vem Malcolm Miller Para a quadra Agora No lugar do Arthur Começou o jogo De xadrez Agora Ele tinha Voltado com essa Formação Com os três grandes Foi para uma defesa Vinda para o ataque Não tinha como parar O jogo Mas Está de volta O Malcolm Miller Importante Para o Corinthians Nesse fim de jogo E a pressão Em cima Do Lucas Lacerda Errou O primeiro lance Livre Vai para o segundo Arremesso De lance Livre Tem 36 segundos No relógio Bola importante Arremesso Bola dentro Vantagem De apenas Três pontos 36 segundos No relógio Vai o Fuller E fica aquele dilema Faz a falta O tempo Está indo embora Tem 12 10 segundos De ataque 21 no relógio Fuller Bola no ar Não caiu A chance Do time No pato Lucas Vem bola Para três No ar Não cai A bola volta Sobrou Matheus Arremesso Bola Para três No ar Também não cai Fuller Falta marcada Teve duas chances Para empatar O jogo Aqui Foi do pato E de expedição E Marcel Que jogo alucinante O pato Teve duas oportunidades Boas Arremessos Esse do Lucas Chegando em transição Arremesso que ele tem Que ele gosta de fazer E depois O time ganha O rebote ofensivo O Matheusinho Bem posicionado Tiveram a chance De empatar o jogo Não deu nem tempo Do Corinthians Pensar em fazer a falta Para não tomar Uma bola de três Jogo rápido Do pato Com esses dois Armadores Teve a chance Agora o jogo Muito favorável Ao time do Corinthians Dependendo dos lances Livres do Fulver Podendo Praticamente Selar o resultado Para a equipe alvinegra Já abre quatro pontos Fica uma situação Para lá de difícil Da equipe Do pato 5.7 no relógio Convex também Segundo lance livre Praticamente Sepultando aí As pretensões Da equipe do pato Mais um tempo técnico São cinco pontos Com cinco segundos Já vimos várias coisas No basquete Mas a situação Está apertada demais É aquela coisa Nunca subestime O basquete Mas é uma situação Bem difícil O pato teria que ter Uma bola de três Rápida E parar o jogo rápido Depois não tem mais Esse tempo para pedir Então é uma situação Bem complicada Mas o saldo de sextas Também conta muito Nessa briga por posições Nesses possíveis empates Então o Dedé Vai manejar uma boa jogada Para a sua equipe Independente Se vai sair vitorioso Ou não Está vendo o Bancor Aqui para o pato É reta final do jogo Jogaço Que você curte Aqui na tela O técnico Dendé conversou com os seus jogadores Demetrius Caio Brito Está por aqui Caio Brito Falando Bola de bola Rebote ofensivo Bola de treze Esse é o Miller Nos minutos finais Apareceu no momento certo Esse aí é torcedor da Unifacisa Deve ter saudade do M&M Pegou uma ótima reputação Lá com a torcida da Unifacisa No pouco tempo Ele jogou a última temporada lá A última temporada interrompida Mas deixou uma ótima impressão Lá na Paraíba O pessoal costumava chamar ele de M&M O dois-duo aqui Cornetando Lucas Lacerda E o Murilo falando Morri Mas passo bem Torcedor corinthiano Vamos lá Últimos segundos Thornton Vai daí Thornton Emerson vem bola Para três bolas no aro Vai terminar o jogo Vitória do Corinthians 80 para o Corinthians 75 para o Pato Basquete Mais um jogaço Aqui na tela do Dazon Mais um jogaço do NBB Marcel Jogaço Foi muito bom esse tweet Do Morri Mas passo bem Esse foi o jogo de hoje Não dava para piscar um segundo Times muito intensos O Pato O Pato O Pato